Música Ao ver a história da humanidade Eu percebi Haviam coisas que eu queria Mas não podia compreender De repente eu vi um anjo E o mundo perguntar Sobre aquele que no trono Sinta a testar Quem é esse que é de madrugada Se corre nos aflitos E nos hospitais e nos asilos Atende os seus gritos Quem é esse que liberta o drogado Sem cobrar honorários Quem é esse que visita as pessoas E nos hospitais e nos hospitais E nos hospitais e nos hospitais Ele é Jesus E nos hospitais 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 Abriu mão da sua vida, de toda a sua glória, e hoje Ele quer mudar toda a minha história. Quem é esse que perdoa e salva os arrependidos, cicatriza as feridas d'alma, perdoa os afintos. Quem é esse que resolve todos os meus problemas, quando estes me cercam e me consomem? Ele é Jesus, a voz ainda valei. Ele é Jesus, a voz ainda valei. Ele é Jesus, o pastor que nos convém, que esse rei da glória, Emmanuel, que esse rei da glória, Emmanuel. Emmanuel, que esse rei da glória, Emmanuel, pois Deus está conosco, Emmanuel, pois Deus está conosco. Emmanuel, que esse rei da glória, Emmanuel. Amém.